E eu vou começar esse provador fashion da Tomani por aqui, com esse vestido, com uma estampa diferenciada, super elegante, ele tem um shape retinho, viscolinho, a cintura marcada, gente, com a faixa cinto que acompanha, olha o caimento no corpo, como ficou maravilhoso. Eu uso o 44 da marca, a manga mais compridinhas, com punho mais larguinha, olha que lindeza. O decote é V, tem botões funcionais e bolso, gente, ele acompanha um forrinho que já vem junto com a peça, olha que lindeza. Vestido em crepe, ele tem a cintura marcada, ele tem elástico atrás, então dá bastante vestibilidade. Acompanha a faixa que você pode usar ou não, fica a seu gosto. E aqui, gente, a gente tem botões frontais funcionais, gola, manga mais sequinha, os bolsos, nesse caimento desse tecido que traz essa leveza, olha, percebam que ele é esse novo longo. Bolsos, eu gosto demais de peças com bolsos, principalmente esse bolso mais desenhado, e olha a elegância dessa peça pra você usar em várias ocasiões e também com sapatos diferenciados. Trouxe aqui com escarpão mais uma sandália, um sapato fechadinho, esse agora que tá super em alta, que é mais arredondado, uma peça super elegante pra vocês da nova coleção. E os conjuntos são multiplicadores de looks, eu sempre falo isso porque a gente tem duas peças que juntas ficam sucesso. E separadas você pode usá-las com outras peças que você já tenha também, aproveitando sempre o que a gente tem um pouquinho, né gente? Olha que coisa linda essa saia, trazendo essa tonalidade mais terracota num linho. A saia, gente, tem cos retinho na parte da frente, zíper na lateral, e ela tem elástico atrás pra dar bastante vestibilidade. Então ela tem um caimento muito bacana, comprimento midi, bolso e acompanha a faixa cinto. Aí coordenamos com essa blusa, essa blusa, ela tem o decote V, olha que linda, com botões que são funcionais, né? A blusa abre, ela tem aqui manga longa finalizada com elástico, as rendas entre meio, e o detalhe dela é que ela tem uma amarração pra você usar por fora também. Então se você tiver com uma saia ou com uma calça mais sequinha, você pode usar ela por fora, que ela tem um comprimento ótimo, e ela dá aquele nozinho pra dar o charme. Olha que lindeza esse conjunto. O verde tá muito em alta, gente. E aqui a gente tem um vestido super delicado, feminino. Essa peça, ela tem como destaque esse bordado no mesmo tom. Vou mostrar mais de pertinho pra vocês verem. Olha que lindeza. Com detalhe pra esse decote V, com a golinha um pouquinho mais alta atrás, a manga finalizada com elástico, cobrindo os cotovelos. Esse tecido super leve, trazendo um pouquinho de algodão também, numa viscose. A cintura marcada com a faixa que acompanha. Tem um elástico também na cintura pra dar bastante mobilidade, ele fica super elegante. Vem com um comprimento mais max, né gente? E também com a leveza de uma maria. Olha que lindo que ficou no corpo. Que peça maravilhosa pra você usar em vários momentos. Aquele vestido com uma estampa aí diferenciada, um mix de animal print com listras. Numa viscolinha encorpada, onde a trama é bem fechadinha, gente. Então ele tem um toque diferenciado. A manga longa com punho. Olha que elegância. Olha, golinha, botões funcionais, a faixa cinto que acompanha. Ele tem bolso. E olha o caimento dessa peça no corpo. Olha que vestido lindo, elegante e super sofisticado pra você ir num jantar, pra você sair com as amigas, pra você ir num culto. Uma peça super bacana pra você ter no seu guarda-roupa. E eu vou falar pra vocês, é atacado. Manda pra todo o Brasil. E tudo que eu mostrei vai do 44 ao 50. A loja é fabricação própria e fica no braço. E eu vou deixar um link aqui pra você já chamar uma revendedora. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.